Você sabe por que o Avistão está completando 52 anos de fundação? Porque é verdade, não é mentira. O Avistão vai fazer neste sábado, dia 12, até 52% de descontos. Aproveite, se você precisa comprar colchões, estofados, guarda-roupas, mesas com cadeiras e armário kits, vem no Avistão e comprove até 52% de descontos real.